Agora eu comprei a plata de vídeo e arrumei outras coisinhas Ainda não está 100% dando bastante lag Porém, tô dando pra gravar E também, é... Não estou com a minha pele Puta Tudo bem, amigos? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal da Pan E hoje estamos voltando com o Crossfile pro canal Tô muito feliz, gente, porque, como vocês sabem, aconteceu muitas coisas com o meu PC Ele ficou fraco pra gravar o Crossfile Tive que trocar a placa de vídeo e fazer mais uns ajustes Porque estava dando lag pra gravar Ainda tá dando lag, não tá 100% no meu PC, mas ele vai ficar 100% em breve E... mas já tá dando pra gravar um pouquinho E hoje estou trazendo ranqueada pra vocês, gente Que vocês pediam Estou chorando porque eu estou ruxando GR, fica chill aí, cara Pare de ser chorão Estou chorando na cantareira Nossa, você é velha Que piada velha Boa time, levamos mais essa Vocês são ótimos, time Vamos lá, time Time bom Uhul Gente, ranqueada é um negócio muito sério pra mim Então talvez eu fique um pouco quieta Entendeu? E é claro, gente, que agora vai voltar a ter vídeos de Crossfile no canal Cara, é lógico, cara Senti muita falta de trazer pra vocês Vídeos de Crossfile E já que vão chorar, falar assim Me está de camper Andora Se você é ruxa, chora Porque você está ruxando, GR Se você fica... De camper, não estou de camper, estou Na minha tática Vocês não conhecem a tática do ruxi Louco O defuse louco Mas vamos lá Está chegando, está chegando Putz, merda Achei que eu ia matar Não deu Morreu Para lá, time Não deu O outro time empatou Vamos lá, time Vamos lá Agora sim Eu estou falando sério Que eu vou jogar sério Aquela hora não foi tão sério Faltou um pouquinho de seriedade Nas minhas palavras Prometo que agora eu vou jogar muito sério Estou focada Baixei o espírito O espírito do ruxi louco Mano, como eu tiro aqui das minhas costas Senhor Não se do jeito aqui não Vamos voltar lá e pegar esse carinha Baixou o espírito da ranqueada em mim Estou focada agora Pronto, voltei a ficar positiva E agora Vamos fazer nosso time ganhar Boa Falei Quer jogar sério? Falei Falei Para de ser doida Até os sinos tocaram para mim Vamos lá Pumba de fumaça Sério não, querido Sério não, tá Sério não Porque não estou afim hoje Discutir com chorões Mano, achei que ia morrer Sério Achei que ia morrer parte 2 Achei muito que eu ia morrer Fim, tá achando que eu tô surda? Tô ex Mano, tô ex Tô? Ah Que merda Sabia não? Falei, gente Agora estou super focada Olha Ai, adoro Ai, que bom, cara Que bom Já tava ficando decepcionado comigo mesmo Volta aqui, querido Vamos lá, time Mano, estou chorando Porque eu estou rushando Não estou entendendo Cara, se acostume Se você for jogar ranqueada Você vai ter que acostumar Com o choro Das pessoas É mesmo, é? Tem como, cara Se você fica de camper Chora Se você rusha Chora Então De qualquer jeito vão chorar Então joga do seu jeito Cara, ignora Porque senão você fica louca Ih, da desgraça Vamos lá Vamos lá Mano do céu Ai, senhor Surpresa Ha Boa, time Boa Vamos lá Vamos ganhar essa Já era Ah, é papo mesmo Ah, Deus, gente Fiquei muito feliz Ah E é esse 10 barra 3 é esse Uh Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E é isso aí Até a próxima Despecito Quero deslubarte a besos Despecito Firma las paredes De tu laberinto Y hacer de tu cuerpo Todo un manuscrito Subete Doi